Só não dá mais pra voltar E essa dor só ensurará e poder soltar Esqueci de mim, mas eu quero te perder Perdoe, eu me esqueci do livro de texto Não há o Instagram Só não dá mais pra voltar Não há o Instagram Só não dá mais pra voltar Só não dá mais pra voltar Te ver feliz Não tenho um lugar Pra ter mais alegria Gente, não quero te fazer Não há o Instagram Só não dá mais pra voltar Quem me esquece Tudo em que eu te peço Não há o Instagram O que é claro Quem me esquece Você merece ter o que tem melhor que eu Sei que você quer me ver Mas hoje peço que não Olhe pra trás Segura, segura, segura Segura, segura Segura, segura Não vou embora, não vou embora Não vou embora, não vou embora